E olha gente, a greve dos bancários completa quatro semanas e olha, sem sinal de acordo entre a categoria e os bancos. E o sexta-feira é quinto dia útil, o pessoal tá pensando em sacar o dinheiro aí, vai ser aquele Deus nos acuda que a gente já sabe, né? Michele Bacilar, me fala uma coisa, o que tá pegando nessa negociação? Bom dia pra você. Bom dia, Casa Grande, bom dia pra você que está assistindo ao SBT Interior. Tá pegando Casa Grande que não tem acordo, não tem negociação, a Fenaban diz uma coisa, mas os bancários querem outra coisa. Eles pedem 9,62% de reajuste salarial, de acordo com a inflação, mas 5% de aumento real no salário e também aumento de outros benefícios. Essa greve aí, você mesmo disse, né? Já completou quatro semanas, já está bem maior que a do ano passado, que durou 21 dias. E a gente já tá chegando aí a quase um mês de greve dos bancários. Eu estou ao vivo com o José Geraldo Fogolim, que é presidente do Sindicato dos Bancários de Arasatuba e região. Fogolim, o que que tá pegando então? Não tá dando certo a negociação. É, até agora nós não tivemos uma resposta condizente por parte dos banqueiros, né? Eles ofereceram apenas 7% contra uma inflação de 9,62% e sem ganho real nenhum. Estariam dando mais um abono de 3.500 reais, que não são suficientes esses números para poder fechar a campanha. O que a gente tem é uma expectativa de que eles modifiquem isso daí. Nós estamos com gente no Comando Nacional lá em São Paulo, na tentativa de fazer os banqueiros mudarem de posição, mudarem de opinião, melhorar essa proposta, porque a gente também já está cansado da greve. A greve já está muito longa, não é comum que isso aconteça, mas infelizmente a insensibilidade dos banqueiros não se preocupam nem com o próprio trabalhador bancário, nem com a própria população, com ninguém. Eles realmente bateram o pé nisso daí e até agora não apresentaram nenhuma proposta que a gente possa levar para uma assembleia para discutir. O Fogolini, no caso, já está chegando então o quinto dia útil, o Marcelo Casagrande já falou, você mesmo lembrou também. Tem alguma possibilidade aí de atender o pessoal que precisa sacar fundo de garantia, aposentados, ou precisa fazer algum serviço que só pode fazer no atendimento? Olha, nós estamos trabalhando com a seguinte ideia. Hoje, tem vários números que já melhoraram ali nas conversas por fora, em off. E se isso daí se confirmar, se confirmaram outras questões que o banco estão pegando muito, que é a questão dos dias parados, isso ainda pode ter uma solução entre hoje e amanhã. Aí seria convocado uma assembleia e pode ser resolvido o problema. Por outro lado, não adianta. Hoje, por exemplo, os funcionários estão fora, então não tem como ser atendido. Infelizmente é isso, não tem como ser atendido. Somente após a mudança de comportamento do próprio banqueiro de melhorar a proposta. Fogo Lim, para encerrar então, se voltar essa greve essa semana ainda, vai ter mutirão para atender? Aí é muita fila, muita gente esperando, né? É, nós sempre tivemos esse cuidado. Nós sempre orientamos os trabalhadores bancários e eles têm consciência disso. O próprio trabalhador tem consciência disso daí. É claro que nós vamos nos dedicar ainda mais, procurar atender o máximo, procurar abrir um pouquinho mais cedo. Vai ter mais gente para atender, assim, de uma maneira geral. Essa sempre foi a preocupação nossa. O nosso maior problema é desagradar a população. E, infelizmente, isso acontece numa greve. Mas queremos solucionar os problemas, sim. Ok, Fogolim, obrigado pela sua participação aqui no SBT Interior. Olha só, Casa Grande, ontem, então, teve uma assembleia dos bancários. Amanhã, outra está marcada, mas, como o Fogolim disse, hoje à tarde tem mais rodada de negociações, pode ser que haja um acordo. A FENABAN mantém o posicionamento de reajuste salarial de 7% de acordo com a inflação, mais R$ 3.500 de abono salarial. E a gente fica acompanhando e esperando aqui na expectativa, né, Casa Grande, de que tudo seja resolvido para atender a população. Com certeza, porque a matemática, Michele, não mente, né? A gente, o que a gente vê de notícia nacional aí mostrando que os banqueiros são os que mais lucram nesse país, seja em períodos aí de vacas gordas ou também em períodos de crise, ganham e ganham muito em cima aí dos correntistas, enfim, da lucratividade deles e está nessa dificuldade de conseguir aí fazer um acordo com os bancários. Michele, obrigado pela sua participação. Um bom dia a você e um bom dia também ao nosso entrevistado. Obrigado.